E galera, o vídeo de hoje vai ser um tipo, mano, desafio, tá ligado? Vamos jogar um comp, mas não vai ser um comp comum não, mano. Vou jogar com cachorro e o detalhe vai ser que ele vai escolher uma mira pra mim e eu vou escolher uma mira pra ele. Uma crosshair, tá ligado? Mais especificamente é crosshair o nome, né? Então, mano, ele vai escolher uma bem zoada pra mim, provavelmente, e eu também vou escolher uma bem zoada pra ele. Ele vai jogar o comp utilizando essa mira que eu personalizar e eu vou jogar o comp com a mira que ele personalizar. Deu pra entender? Ele vai postar o comp no canal dele e eu, o meu aqui, demorou? E galera, como é que vai funcionar? Eu vou entrar aqui no mapa personalizado, vou inventar uma mira doida pra ele. Enquanto isso, ele tá fazendo a mesma coisa, mano. E quando a gente entrar na partida, eu vou pegar a mira dele no tab, tá ligado? Que dá pra pegar a mira do parceiro. E ele vai pegar a minha mira ao mesmo tempo. E não vamos mais poder mudar, mano. Jogar o comp inteiro assim. E mano, vamos ver no que dá. É, a Flip já foi. Mas agora é sua chance de ganhar essa AWP, a Zimov. É isso aí, galera. Pra quem não sabe, aqui no canal falam sorteios muito legais pra quem me apoia no site forcedrop.dg. Pra participar, é só você utilizar meu cupom FELIPEIRA e te dar 35% bônus em qualquer depósito no site. Clique na primeira opção pra depositar com cartão de crédito, boleto ou outra forma de pagamento. Pra depositar com skin, clique na segunda opção. E aí, é só tirar uma print do seu saldo pra comprovar o uso do cupom e preencher o formulário que tá aí na descrição. Só peço que não mandem prints repetidas. E é isso aí. Boa sorte pra geral, mano. Aí, ó, galera. A minha mira padrão é essa aqui, ó. Gosto muito dela, tá ligado? Pequenininha. Meu Deus. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui pra ferrar ele, mano. Hum... Na real, eu não tô conseguindo mexer, mano. Ah, isso aqui é o radar. Meu Deus. Fudeu. Tá, é aqui em crosshair, ó, óbvio. Vamos ver uma bem tosqueira pra ele. Mano, eu acho que já tá bom, ó. Se liga, deixei, tipo, uma carinha aqui, ó. Coloquei branco ainda. Mano, tá muito ruim isso aqui, velho. Ele tá fudido, mano. Eu acho que dá pra trolar mais, velho. Não sei, mano. Eu acho que ele tá armando coisa pior pra mim, mano. Eu queria colocar um bagulho que é isso aqui, ó. Tá vendo a grossura da mira, ó? Tem um comando que é crosshair alguma coisa da sniper, ó. Correr sniper widget, tá ligado? Que é tipo a grossura, ó. Se eu colocar 800... É 800, que era, ó. 800. Aí ela fica toda preta, tá ligado? E aí, quando ele mirar de sniper, ele não vai conseguir mirar em nada. Eu não sei se quando ele copiar a minha mira vai afetar, mas eu vou deixar assim também a mira do scope, ó. Vai ser uma trollagem a mais pra ele. Galera, se você gosta desse tipo de vídeo, mano, já deixa o like aí. Aquele comentário zica. Eu tento ler todo mundo, mano, e responder geral. Sempre que eu trago vídeo com cachorro, vocês curtem. Então, mano, já senta o dedo... Caralho, velho. Então, já senta o dedo no like, mano. E, galera, mais de 70% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal, mano. Se você faz parte dessa porcentagem, se inscreve aí, mano. Que assim você não perde nenhum vídeo aqui no canal. Demorou? Fala. Temos uma regra. Regra, irmão. Qual foi? Não vale alpe, scout e alguma outra arma que altere aí o sentido do vídeo. Bora, f***, filha da f***. Tô ligado. Eu tinha pensado no bagulho, mas deixa quieto. Deixa pra lá. Certeza? É. Tipo assim, vale scout. E sniper. Mas tem que usar um comando que eu vou passar. Pode ser? Ou não? Pode, pode, pode ser. Pode ser? Pode copiar a sua. Vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Vou roubar. Pera aí, isso que eu quero falar muito, mano. Um. Dois. Dois. Três. Copiar a mira, assim. Tio, vou ver uma carinha, viado. Filho da mãe, tio. Que que é isso, mano? Ô, Rê, sai fora, mano. Tá tampando tudo esse bagulho, mano. Meu boa time. Você jogou pra caramba. Boa time, você é louco? De longe, de longe. Vai ser impossível ver os caras, mano. Olha isso. Mano, não dá pra ver, velho. Não dá pra ver nada, mano. Oi, Letícia, né? Tá, desce sem fazer barulho. Relaxa, você desce sem fazer barulho. Ah, mano. Olha isso aqui, olhando rua, velho. Tipo, não dá pra ver. Aqui é sua, Felipe. Tem a garagem ainda. Ele tá querendo entrar. Ó, entrou, entrou. Entrou, vou marotar. Sai, sai. Ah, mano, mata o cara. Vai chorar. Deixa eu falar onde ele entrou, velho. Ah, mano. Tive que matar, mano. Tá meio, tá meio. Matou o Felipe, né? Joga a mão. Não, não. Embaixo. Embaixo e duto, mano. Ó, galera, eu tô trilhando o cachorro, mas ele não tá usando essa mira aí, não. Essa mira é a minha, tá ligado? Ele tá usando aquela mira que eu fiz lá no começo, tá ligado? No começo do vídeo. Que é uma carinha. Aqui, tô. Vai. Nossa senhora. Ah, não, mano. Que isso? Black Scope. Pode colocar. Que bagulho fica Black Scope pra cara? Não, mano. O H verdadeiro é Black Scope. Desculpe, mano. Nossa. É porque eu tô com ela também, tá ligado? Vitado de merda. Vai. Toma no Scope. Peguei um ainda, mano. Tem outro lá. Pior que eu peguei no ar, tá? Vai que f***. Mira lixo. Mira merda. Quando eu pego a faca, ó, ela não fica com aquelas bordinhas nada a ver, ó. Agora quando eu pegar a arma, essa bordinha aqui abre. Banga aí pra nós. Banga aí pra nós. Toma, admira. A mira tá on, mano. A mira tá on. Vai tá on, caralho. Eu tenho uma chance, velho. Tá ouvindo, azul. Tá ouvindo, azul. Moscou, Moscou. Tapete. Bomba aí, mano. Meu Deus. Tô perdido. Ai. O que eu tô fazendo? Ai, morre. Mano. Mano. Ô, é, tirinha a cara. Vou dar... Tira a cara, valeu. Tira a cara, Felipe. Não, Felipe. Pode dar... Ninja maluco. Agora abre, fosse. Diago! Diago! Diago, mano! Toa a nossa Tep! Tep! Pode smocar? Ah, como é que eu vou... Como é que eu vou smocar, mani? Smokei, mani. Ah, mano, tem que ser maluco. Foda-se. Vai. Quer banca CT? Vai, 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 vai. Ah, não. Tô marcando agora. Ó, eu vou bangar de angle. Banguei de angle. Eu tomei de ferrada. Tomei de ferrada, mano. Caraca. Vou tomar de facosa. Não pode, não pode, mano. Não pode. Ai, sem bala, mano. Sem mira. Vamos lá, mano. Mildelkini, Mildelkini. Mildelkini, Mildelkini. Cala a boca, fila da boca. Cala a boca, sua merda! Fugiu do caralho! Dá pra encerrar nada, mano. Não, 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 não. Não pode, mano. Não pode, mano. Paguei do time, foda-se. Palácio miado, foda-se. Caralho! Joguei muito aqui agora, tá? Você vai ver. Vai, mano. Vai, dois, três, e... Nice, manito. Vai, vou passar ele. Vou passar ele no maluco. Vou olhar nada. Olhei nada. Olhei nada. Nice flashbang. Mas eu parei de matar, mano. Não acredito. Valeu, mano. Valeu. É isso aí, mano. Cachorro troll do caramba. Então é isso aí, rapaziada. Chegamos ao final de mais um vídeo. Essa mira troll do cachorro me ferrou. Mas, galera, se vocês quiserem ver a visão dele, vai estar aí na descrição. Ele usando a mira que eu inventei pra ele, tá ligado? E, mano, a partir de agora a gente vai tentar jogar mais sério e parar com esse vídeo troll, mano. Trazer uns compis mais sérios aí no canal pra tentar pegar o global, mano. Demorou? É isso aí, então, galera. Se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo. Deixa o like. Tamo junto. É nóis e fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri